A construção civil foi um dos destaques na geração de empregos em julho. Depois de 33 meses consecutivos com resultados negativos, o setor criou 724 postos de trabalho formal no período. Já a indústria de transformação, que inclui a produção de automóveis, foi a principal responsável pelo resultado positivo de julho, com a criação de 12.594 vagas. Julho foi o quarto mês seguido, com resultado positivo na geração de empregos. Foram quase 36 mil novas vagas formais. E a expectativa do governo é que esse número continue crescendo até novembro desse ano. Eu acredito que vêm números melhores em agosto, até porque vocês vejam que a construção civil, que nós estávamos há 33 meses com números negativos, Agora, nós apresentamos aí números positivos na construção civil. Mas, com certeza, serão números melhores. Melhores que julho. E o Brasil não vai ter números negativos mais de emprego. Pelo Twitter, o presidente Michel Temer comentou os dados e afirmou que o Brasil está vencendo o desemprego. No mês de julho, 17 dos 25 subsetores da economia empregaram mais do que demitiram. O setor de serviços empregou mais de 7.700 pessoas. Já o comércio criou outras 10.100 vagas formais de empregos. E a agropecuária gerou mais de 7 mil postos no mês de julho. No acumulado de janeiro a julho de 2017, o saldo de vagas de emprego é positivo. Foram quase 104 mil novas vagas. No mesmo período do ano passado, o número era negativo em mais de 623 mil vagas. E a liberação do FGTS das contas inativas teve reflexo direto na economia, o que, segundo o governo, melhorou o consumo e estimulou o mercado de trabalho. Segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o saque das contas inativas terá um impacto positivo de 0,61 pontos percentuais no PIB, o produto interno bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida no país. Com o saque das contas inativas, foram injetados 44 bilhões de reais na economia. Esse dinheiro, o trabalhador teve o direito de usufruir desse dinheiro da forma que fosse mais conveniente para o trabalhador. ou pagar contas, o que é importante, que faz parte do conjunto do mercado, ou utilizou desse dinheiro para fazer investimentos. Fazer investimentos. E o reflexo nos traz aí no crescimento do emprego, principalmente na indústria da transformação. Então,